Música 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 O ar. E estamos aqui com Florrado Contrana, vincitore por esta quadra de es profundidade do Rally a Cicuomo. Sim, 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 não dico o Romano, mas eu não sei sempre voltando a sua presença, o porquê? Sua Excelência é o Prefeto de Como, Andréa Polichetti. ...nel senso que é um showman, a sua companhia é Dania Cantón, o vincitore do campeonato italiano Regno Asfalto, e ele, Simone Campidilli! ...l'abbiamo visto... ...estando adesso sul palco, ci raggiunge Gianluigi Castelnuovo, não l'abbiamo ascoltando... ...Leonardo Piagioni, que é o gestor de comunidade... ...é um grande aplauso... ...segretario con delega i rapporti con Consiglio regionale, il dottor Fabrizio Turba... ...imitiamo a rimaner qui, il dottor Turba, c'è un'altra apreviazione tra foto... ...questo, questo si faccio, Donato! ...allora, ti salutiamo! ...con il numero... there! O que é isso? O que é isso?